E aí gente, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é Viki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo de hoje, Vilões do Reino, Nimona, Tabondo, Papiros da Batata. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar, então me perdoem, porque vai ser a minha primeira vez aqui conhecendo, sabendo mais sobre os personagens, né? Então já deixa o like, já se inscreva, nem vou estender muito, os links importantes vai estar tudo aqui na descrição e mais sugestões, deixa aqui nos comentários, então vamos conhecer mais aqui, porque depois teve um drop da U.A.T. que tinha tanto personagem que eu não conhecia, tanto desenho que eu nunca vi e mais um que eu não vi, que eu tô me sentindo assim, nas cavernas, pré-histórica, mas como que eu vi? Fecha a cena? Fecha assim. Há muito tempo, em uma aldeia, monstros surgiram, com seu mal nos atacava, mas uma jovem, uma guerreira, contra os monstros empunhou a sua espada. Volte pra sombra, junte velho, seu nome Glority, jurou que sua família protegere o reino. O assassino da rainha continua solta, balesteiro primeiro cavaleiro não herdeiro de Glority a ser nomeado, se torna a pessoa mais odiada do reino. Calma aí, deixa eu voltar então, peraí, calma aí. Então, tinha umas forças do mal, ali uma guerreira acaba impedindo. O assassino da rainha continua solta, balesteiro primeiro cavaleiro não herdeiro de Glority a ser nomeado, se torna a pessoa mais odiada do reino. Ele não devia ter virado cavaleiro. Ele não é um de nós. Não tem lugar pra ele aqui. Ele é um plebeu. Ele é um assassino. Ele é perfeito. Ele é um monstro. Ele é perfeito. Meu nome é em todo lugar, balesteiro. O assassino da rainha. Nessa história mal contada, seu baleste não fez nada. Já percebi que você é um louco, vim te ajudar. Eu sou inocente, também como a de criança. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Nimona e vim te ajudar nessa sua vingança. Diretora, por favor, me escute, não fui eu. Só sei o que aconteceu. Ninguém vai te escutar. Se virar monstro, uma vez, vai ser monstro pra sempre. Mas eu acredito que cê é inocente. Eu não acredito que o Ambrose tava lá. Nemesis, deixa eu te dar uma mãozinha. Eu só tenho uma forma, promete, não vai soltar. Eu já tô soltando. Então entra na minha. Essa é a parte que vocês correm. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Mostra que inocente é o que eu sou. Não sou mau. Mas sempre eu amo. É radical. Oh, 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 oh. Entre as minhas giras. Oh, 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 oh. E os segredos. Vale sem Nimona, agora só. E nós do reino. Não é normal, criancinha, sai. Eu sou uma animal. Eu não sou uma criança. Então é um monstro. Eu sou Nimona. Mas não faz sentido. Isso não é uma resposta. Todos te houveram. Igual sempre me odiarão. Temos outra. O que que é isso? Eu sou um tubarão. Então responda escudeiro. Fala logo. Ou nós vamos torturá-lo. Não, sem tortura. Você armou pra mim. Eu não fiz nada. A diretora trocou sua espada. Ambrose, você me conhece. E sabe que eu não faria isso. Se eu não tivesse um bom motivo. Quem é ela, Bally? Tá do lado da diretora. Você quer descobrir quem é essa garota. Agora! É um monstro. Não. Eu sou Nimona. Não sei o que dói mais. Saber que todo mundo quer perfurar o meu coração. Os dias, ou que às vezes, eu também queria. A garota que está com balisteira é o bom. O que ela quer pro reino é seu fim. Sou semento pra mim, pra todos os outros. Sua espada está contra mim. Não importa o que eu faça, me vem como aberração. Serei o monstro que quer então. Descontrolada tá com a população. Caramba, que fofo. Oh! A espada de furo e de perfura meu coração. Nunca foi isso que eu quis. Mas monstros não tem final feliz. Me desculpe pelo reino e me desculpe por mim. Se não larga nossas armas, nós que somos monstros no fim. Eu vejo você. Sei que nunca foi um monstro e não vai mais sofrer. Ai, ficou com ela. Que fofinha. Vou mostrar que inocente é o que eu sou. Não sou mau. Mas ser vilão é radical. Entenderás? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hoje vou escrever essa história sim. Não quebra isso eu tenho que morrer. Ai, arrepiei no final. Sério? Ela morre? Ai, gente. Tadinha. É porque assim, eles estavam... Mano, eu fiquei com dó agora. Vem, ele é acusado, né? Ele é acusado, né? O pessoal tá ali, vai, ele é plebeu, não sei o que, tá. Beleza. E aí, acontece que ele tenta, né? De alguma forma, provar sempre a inocência dele. A Nimona pega e fala assim, mano, ele é perfeito. Todo mundo tá indo contra, falando mal. Falando, não, você é perfeito. E junto ali, ele tenta provar a inocência. E ela vai ali, sabe? Junto ali, fala, não. Ela vai ao oposto, entendeu? E depois, eles já viram ali os vilões ali. E eles acabam descobrindo bastante coisa, né? Inclusive, sobre essa diretora e tudo mais. Ele fala e fala pro amigo dele, Ah, você me conhece, né? Você sabe que eu sou inocente. E aí, ele descobre depois sobre a Nimona aqui. E aí, ele pega e fica contra ela. E ela se transforma lá num monstro lá. E depois, ele percebe que todo mundo tá contra o humano. Não, se a gente não largar a espada aqui. Na verdade, o monstro não é ela. Na verdade, os monstros somos nós. E ele pega e fica, ele pede desculpa pra ela. Então, assim, apesar de tudo que aconteceu, eles acabam tendo uma amizade. Eles acabam tendo essa conexão entre os dois. E simplesmente, ele acaba defendendo ela. Sabe? Eu achei isso muito fofinho, mano, essa parte. E assim, no final aqui, ela pega e dá pra ver que ela muda o jeito. Porque todo mundo ali fala, Pô, a diretora vai matar todo mundo aqui. Ela fala, mano, não tem um jeito de fazer. Eu vou reescrever a história. Nem pra isso eu tenho que morrer. Eu me arrepio nesse finalzinho. Porque foi uma coisa tão bonitinha que eu tava achando dos dois aqui. Sabe? Dessa conexão que eles criaram. Que eu fiquei triste, mano. Tão fofinho. Deixa eu dar uma lida aqui, véi. Na voz. Pera aí. Um cavaleiro chamado Balister é acusado de um crime que não cometeu. E a única pessoa que pode ajudá-lo a provar sua inocência é Nimona. Uma adolescente que muda de forma e que também pode ser um monstro. Juntos vão em busca para descobrir as mentiras e segredos do reino de Glority. Cara, achei sensacional. Eu amei isso aqui. Ficou tão bom. Ficou tão gostosinho. Ficou uma Barbie tão fofinha. Uma Barbie tão legal de assistir. Tão gostosinha. Que você fica assim... Eu tava aqui, ó. Tipo, mãe, que fofinho os dois. E no final eu fiquei triste agora. Espero que vocês tenham gostado. Nunca tinha ouvido falar, mano. Mas eu vou me conhecer. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Tamo junto e até a próxima, hein. Tchau.